Olá meus amores, sejam todos bem-vindos aqui a mais esse vídeo do canal e hoje eu venho trazer aqui pra vocês a finalização de uma encomenda, tá? Então, pra vocês aí que estão assistindo aqui os meus vídeos que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe o like, o comentário, ative o sininho em modo todas que daí toda vez que eu vou postar um vídeo novo, você estará sendo notificado e aí não vai perder nenhum dos vídeos que eu postar aqui, tá? Então, hoje eu venho trazer aqui pra vocês, vocês já devem ter visto estes jogos aqui anteriormente aí, mas eles não estavam finalizados, né? Como eu disse pra vocês, tava assim, só começado, só as bases prontas, então eu finalizei aqui essa encomenda pra poder tá entregando, né? Já faz um bom tempo que eu estou com essa encomenda aqui começada e fico só enrolando pra poder terminar. Não sei se vocês são assim também, que tem encomendas assim que parece que não vai pra frente, você não termina nunca? Pois é, essa é uma delas. Já é desde o meiado do ano que eu peguei essa encomenda aqui, já entreguei umas peças. Essa encomenda aqui é lá da cidade onde eu morava, tá? Não é daqui onde eu mudei agora, então já entreguei, acho que um jogo de cozinha e um trilho de mesa, tá? Pra essa mesma cliente. Já entreguei, ela já pagou tudo certinho. E aí tinha ficado essas peças aqui e tem outras peças que ela me pediu esses dias agora também, que não deu tempo de eu terminar ainda pra poder entregar junto com essas daqui. Mas aí eu finalizei essas daqui e vou tá enviando pra ela pra eu poder dar uma aliviada também, né? Parece que a gente vai juntando as coisas assim, parece que não termina, né? Então eu quero poder tá entregando pra eu ficar mais aliviada também, né? Então vou entregar essas daqui e depois quando eu vier fazer o restante das peças que ela me pediu agora e aí eu mostro pra vocês também, tá? Então vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou essas peças aqui, o que foi que eu fiz aqui, tá? Com elas. Vou mostrar mais por cima mesmo, não vou dar tantos detalhes de peso, medida, essas coisas assim que eu já dei em outros vídeos, mas é pra mostrar qual é, o que foi que eu fiz aqui, tá? Então bora lá, gente. Teve gente, até que faz tempo que eu postei o vídeo aqui desses jogos aqui, ó, que disse que queria muito ver esse verde aqui pronto. Uma delas é até a, se eu não me engano, foi a Maiane que disse que queria ver. Não lembro se era a Maiane ou era a Morena, tá? Eu meio que confundo as duas aí um pouco, mas eu não me recordo bem. Mas é uma das duas que disse que queria muito ver esse jogo de banheiro verde pronto. Então vamos lá que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou deixar esses daqui, depois eu abro e vou mostrar aqui os jogos de banheiro, tá? Então são dois jogos de banheiro que ela me pediu. Olha. Então aqui o verde, tá? São cinco peças. Os jogos de banheiro. Então eu tenho aqui, ó, um dos tapetes, tá? Esse daqui eu fiz com o fio 8, olha. Tá? Então ficou assim, ó. Com o fio 8. É o verde limão. Acho que é o verde limão e tem uns que é verde abacate. Olha. Então fiz no fio 8. Coloquei aqui as aplicações com essa flor lindíssimas que tem aí no canal. O passo a passo dessa flor aqui, tá? Que é a flor catavento modificada. Ó. Eu sempre utilizo elas aí nas minhas peças, porque ela é super fácil de fazer e fica muito lindo nas peças, né? Então utilizei aqui o Duna pra poder tá fazendo essas minhas flores, né? E aí ficou assim, ó. Tá? Esse é um dos tapetes. Então são dois tapetes iguais, tá? Ó. Dois tapetinhos iguais. Né? Tem a caixinha acoplada, tá? Gente, eu vou pesar, vou pesar os jogos e vou deixar aqui na tela pra vocês, tá? Não vou pesar aqui com a balança aqui com vocês, mas eu vou deixar o valor de... Na hora que eu estiver mostrando o jogo que nem o verde agora, eu vou estar deixando o peso do total das peças com tudo aqui, tá? No cantinho pra vocês verem o tanto de barbante que eu gastei pra fazer cada jogo, tá? Então vamos lá. Ó. Aqui eu tenho a... Deixa eu tirar daqui pra cá, porque daí fica mais fácil de ver. Olha. Aqui eu tenho a tampinha da caixa acoplada, tá? Olha. Muito linda, né? Ficou muito lindo. Lembrando que eu faço todas as minhas aplicações aqui, ó, com fio de seda, tá? Então ele fica super coladinho, sem sujeira. Do outro lado também, ó, você não vê nada, né? Porque ele fica super bem colado. Então aqui é a minha caixinha acoplada. Aqui eu tenho a tampinha do vaso. Olha. Aqui é a redinha. Né? Minhas redinhas eu faço assim, simples mesmo, ó. De telinha. E com cordãozinho pra amarrar. Tá? Ó. Olha só como é que tá. Né? Muito linda, ó. E por último aqui, eu tenho o encaixe do pé do vaso, tá? Olha. Aqui o encaixe do pé do vaso. Então ficou assim esse meu jogo de banheiro, ó. São cinco peças na cor verde com as aplicações no rosa mesclado, tá? Então esse daqui é um dos jogos de banheiro. E agora eu vou mostrar pra vocês o outro jogo de banheiro, tá? Lembrando que eu vou deixar aqui na tela pra vocês o peso, tá? O peso dele que ficou. Olha. Aqui é branco. Ela pediu branco com as flores no vermelho, tá? Olha só. E pra lembrar vocês, ó. Como dá pra gente fazer aplicações de flores com qualquer tipo de linha, né? Que a gente quiser, dá pra fazer. Aqui no verde, ó. Como eu falei pra vocês, eu fiz com o Duna, tá? Esse daqui eu ia fazer com o Duna também. Então eu comprei um Duna lá. É um mescladinho assim vermelho que tem umas partezinhas mais escuras, quase pretas. Pois é. Eu comprei um rolo. Depois eu ia comprar outro, mas eu não achei mais dele. Então eu já tinha até feito as flores. Então eu deixei as flores lá guardadas. E aí, como eu não achei mais, então eu resolvi fazer com esse daqui mesmo que eu tinha aqui em casa, ó. Tá? Então eu utilizei aqui, ó, o fio Anne, tá? Esse daqui é Anne. Olha. Esse vermelho aqui. Então no verde eu fiz com... Com... Ai, gente. Fugiu da memória. Então no verde eu fiz com esse daqui, né? Que eu já esqueci. O Duna, gente. É, o Duna. E esse daqui eu fiz com o Anne, porque não tinha a Anne que eu... O Duna que eu queria fazer com esse daqui, né? Eu não achei. Então eu fiz aplicações de Anne mesmo. E fica muito lindo, ó. Fica perfeito, perfeito. Tá? Ó. Então este daqui é o jogo branco. Também são cinco peças. São dois tapetes. Olha. Dois tapetes. Os meus tapetes geralmente ele fica numa média de 65, 67 centímetros por 45, tá? Essas são as medidas aí dos meus tapetes de porta. Olha. Que eu faço assim nos jogos. Então nós temos aqui os dois tapetes. Temos também aqui o encaixe do pé do vaso, né? Olha. O encaixe do pé do vaso. Esse daqui, gente, é o modelinho maravilha, tá? Eu gosto muito de fazer esse modelo, que ele é super fácil e rápido de fazer. Né? Então... Aqui, ó. A tampinha da caixinha acoplada. Ó. Muito lindo, gente. Eu estou apaixonada dessa cor de flor aqui com o branco. E por último aqui, a nossa tampinha do vaso, né? Olha. Ficou aqui, ó. A nossa tampinha de vaso. A redinha é simples, como eu faço. E... Aqui a nossa aplicaçãozinha na parte de cima. Ela fica assim um pouquinho repuxadinha por causa do amarrado que está atrás. Olha. Então ficou assim, né? Então, estes aqui foram os dois jogos de banheiro que ela me pediu. Pediu com cinco peças, né? Então eu fiz aqui a 175 reais cada jogo desse de banheiro, tá? Então agora vamos aqui para as outras peças. Essas aqui. Olha. Essas peças aqui que eu fiz. Então eu fiz para ela um conjuntinho de botões de fogão que ela me pediu, tá? O fogão dela é cinco bocas. Então são seis florzinhas. Que uma é para o forno, né? E cinco para cinco bocas do fogão normal. Tá? Então um joguinho de capinha de botões. Que eu cobro cinco reais em cada capinha dessa, tá? Cada capinha dessa daqui são cinco. Esse daqui, ó. Tá? É o puxador do forno que eu fiz, né? Então aqui, ó. Como eu já mostrei em outros vídeos para vocês aí. Eu costuro o velcro aqui, ó. Que fica bem seguro. Bem legal para poder estar fazendo a aplicação. Eu prefiro assim do que com botão ou de amarrar. Então fica muito perfeito no fogão. Tá? E ele serve tanto para fogão ou para fazer para geladeira também, gente. Olha. Você colocar como pegador de geladeira fica muito lindo. Tá? Então esse aqui é o pegador do fogão. Eu vendo a vinte reais, tá? O pegador desse. Nesse tamanho. Aqui temos as outras peças. Ó. Fiz aqui também uma tampa de fogão. Ó. Para o fogão dela que é cinco bocas, né? Olha só como é que ele ficou. São os pontos bem simples, ó. Bem fáceis de fazer. Que é bloquinho, tá? De três pontos altos com duas correntinhas. Então eu fiz aqui com essa faixa branca. Que todos os jogos dela tem branco com vermelho, tá? O de cozinha. Então é assim que eu fiz, ó. Coloquei aqui. Fiz a aplicação com o barroco mesmo. Vermelho. Tá? Mesclado, ó. Coloquei duas flores aqui. Na parte de cima da tampa. E aqui é a parte de dentro da tampa, ó. Tá? Então é só fazer a parte de cima. Que ficou. Ela aqui tem setenta e dois de comprimento. Setenta e três de comprimento por quarenta e dois de altura. Tá? A capa do fogão. E aí eu fiz um barrado aqui, ó. Tá? Só dobrei aqui, ó. Fiz um barrado. Para poder encaixar no vidro. Tá? Então bem simples também de se fazer. Tá? Olha só como é que ficou. Né? Então essa daqui é a tampa do fogão. Geralmente eu faço a cinquenta reais uma tampa dessa daqui. Tá? Desse modelo assim mais simples. E temos aqui também, ó. Olha só. E lembrando que eu vou deixar também na tela, tá? Na hora que estiver passando a... O peso da tampa do fogão, tá? Aqui nós temos também mais uma peça para o jogo de cozinha. Que é a nossa capa de botijão. Olha. Então ficou assim a nossa capa de botijão. Com a mesma flor lá que eu coloquei na tampa do fogão. Eu coloquei aqui também na capa do botijão, né? Olha só. Então ficou assim. Muito bonito. Tá? Eu tenho aqui no canal o passo a passo dessa capa de botijão aqui. Caso você queira fazer. Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, tá? A capa é uma capa marrom. Então é o mesmo modelo aqui de bloquinho, ó. Bem fácil de fazer. Tá bom? Então fiz aqui também a aplicação com o barroco. Mescladinho. E aí ficou assim, tá? Vou estar deixando aqui o peso também da capa do botijão, tá? E eu vendo essa capa de botijão aqui a R$75, tá? Esse é o meu valor de venda para essa capa de botijão. Então, aqui nessa minha encomenda, ficou num valor total de R$520, tá? R$520 ficou essas peças aqui que eu vou mandar para ela. E depois temos também outras peças que eu tenho que fazer ainda para ela. Que ela me pediu umas toalhinhas para a estante. Umas outras peças lá que ela não me mandou a medida ainda. Então, por isso que eu também nem iniciei, né? Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje com essas peças maravilhosas aqui que eu terminei de fazer, né? Porque essas aqui, o jogo de banheiro principalmente, já fazia um bom tempo que eu tinha começado, feito somente as bases, e aí estava aí para terminar e eu não tinha terminado. Já essas aqui eu fiz por esses dias, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, compartilhe, comente, deixe o like, tá? E beijos e até o próximo vídeo. E beijos e até o próximo vídeo.